Piscina e área de lazer no rooftop, que é no topo do prédio. Quem não gostaria de ter essa vista aqui, quando viesse tomar um banho de piscina, só o dia inteiro, tanto na parte da manhã como da tarde. Aqui, você vê a elevação que é muito bacana e ainda com área de lazer, churrasqueira e salão de festa na parte de baixo. Vem conhecer, hoje a gente vai ver dois dormitórios com suíte e sacada gourmet. Vem junto. A gente já tem salão de festa, espaço para churrasqueira, playgrounds aqui para as crianças, para você fazer aquela festa, já curtindo com a piscina, tudo integrado no topo do prédio. Depois de ver essa área aqui, espaço bem aberto, com sol muito gostoso, a gente vai ver o apartamento. Dois dormitórios com sacada gourmet, recebendo sol da manhã, que é o melhor sol do apartamento. Quando chega a noite, o apartamento já está fresquinho. Vamos lá, que ele já está com os planejados, então está prático para você. Tem apartamentos que é o queridinho de todo mundo. Vocês falam, apartamento com sacada gourmet, que receba sol, tem que ser dois quartos com suíte. Hoje a gente está aqui na Guilhermina, para ver um apartamento com esse modelo. Então a gente já tem aqui, trabalho no teto com iluminação e rebaixamento de teto na sala. Sala dividida em dois ambientes. Então ali, sala de estar, sala de jantar, já com trabalho aqui com o bem bonito, com vidro e a luminária. Sacada, vista à rua, com churrasqueira carvão, espaço de bancada. Já tem o envidraçamento aqui na sacada, para proteger da chuva, poeira. Vista lateral do mar, para você ver que a gente está bem pertinho. Aqui os passarinhos cantam, a gente ouve. Para dar um 360 aqui, 180 graus. Essa é a vista da sacada, uma vista bem ampla. Lá na frente a gente tem o atacadão. E aqui para o lado da praia, ferinha de artesanato. Entrando, olha que bacana a vista dessa sala, iluminação natural, bastante ventilado. Tem meio balcão aqui, olha, para a cozinha. Já os móveis planejados. Então, onde eu estou aqui, você pode colocar uma seleção de armários. Geladeira, fogão embutido. Uma cozinha bem ampla. Um espaço bacana aqui, para você se locomover. Se quiser colocar aqui, aquelas mesinhas retrátil, né? Para café da manhã. Uma refeição mais rápida, perfeito. Gás encanado. Aqui nós temos a lavanderia separada, já com armários. Olha que bacana, quando é tudo planejado, a gente consegue aproveitar os espaços. Aqui você já tem a tábua de passar para o dia a dia. Vamos fechar aqui. Espaço para tanque, máquina. Bastante sol, você vê. A gente está na mesma vista da sacada. Iluminação bacana. Um espaço ótimo, perfeito. Olha a vista aqui, ó. E são dois dormitórios. Sendo que um deles é a suíte, que é o último. Esse é o primeiro dormitório. A gente já tem uma bancada aqui. Um espaço para TV. Selação de guarda-roupa. Aqui você pode colocar cama de solteira ou casal. Um espelhão aqui, fica perfeito. Prático para o dia a dia. Vista rua também. Banheiro social. Saída de vapor para a coluna lá fora. E o banheiro da suíte. Na mesma configuração. Entrando aqui, nós já temos guarda-roupa. Aqui o espaço para a cama de casal. TV. Você vê que todos os quartos e também a sacada é voltada à vista à rua. A gente está bem na esquina do prédio. Muito tranquilo. Bastante ventilação. Apartamento bem claro. Todo iluminado. Uma metragem perfeita aí para você e sua família. Um casal com dois filhos. Ou então um filho adolescente. Um dormitório reservadinho aqui. E sua privacidade na suíte. A sala é bacana para receber visitas. Enquanto a gente está aqui, algumas coisas de preparo já ficam na bancada. Enquanto está fazendo alguma coisa no fogão ali, dá para ficar conversando. Churrasquinho ali na sacada gourmet. Tem um apartamento muito bacana. O que a gente tem aqui de melhor? Primeiro, lavanderia bem organizada. Espaço aqui tanque máquina. Ainda com todo o armário aqui voltado para otimizar. Uma cozinha ampla. Já com todos os armários aí que facilita para você. Dois dormitórios sendo uma suíte. Sacada gourmet voltada à vista à rua. A amplitude dos cômodos. Dá uma olhada nessa sala. Olha como é um espaço aberto, bem claro, iluminado. Já tem vidraçamento. Vista mar lateral. Próximo à praia. Perto de tudo. Perinha de artesanato. Atacadão. Padaria aqui perto. Um andar bacana. Para você que tem medo de altura, mas também não quer andar baixo. A gente está bem na média do apartamento. Então a gente está no sexto andar. Mas só que fica no sétimo do prédio, né? Porque tem a parte de baixo. E assim, o apartamento já está preparado. Aqui poucos móveis. Você já deixa o apartamento funcional e usual para você. Tanto se for para morar ou para finais de semana. Ou se você pensa também em locação para temporada. Ele está muito perto da praia. A Guilhermina é muito valorizada. Se você gostou desse apartamento, pode entrar em contato. Meu telefone fica aqui embaixo. Também você pode mandar um comentário. Mas ajuda a gente no canal. Dá um joinha. Compartilha. Comenta o que você achou. Todas as informações, segue embaixo aí na descrição. E aquilo. A gente tenta sempre trazer o melhor para você. Porque você merece. Praia grande. Qualidade de vida. A praia que mais cresce aqui no Trau do Sul de São Paulo. Vem conhecer. Vamos junto. Tem mais imóveis ainda. E pensando agora quais são as vantagens desse apartamento. Primeiro, os espaços bem divididos. Nós estamos aqui. A área de serviço. Uma ampla cozinha. Todo o apartamento é voltado para o sol da manhã. Tanto os dormitórios como sacada e a lavanderia. Então é o melhor horário de sol. Deixa o apartamento sem umidade. Com um calorzinho gostoso. A temperatura tranquila. E quando você vier dormir aqui na parte da noite. Já está fresco. Agora são nove e meia para dez horas. E olha o sol entrando na sala. Com essa vista perfeita. Isso é uma das maiores vantagens do apartamento. Os dormitórios são divididos. Dois banheiros. Já com um box todo completo para você. Tanto pia, espelho. O apartamento já está planejado. Então com pouco valor aqui. Você deixa ele todo imobiliado. O que a gente precisa aqui na sala? Uma mesa de jantar. Um sofá retrátil. A televisão. E na suíte. O mesmo formato de banheiro também. Completinho para você. Faltando só a cama box e o colchão. Porque já está com o guarda-roupa. E olha o sol entrando aqui. Olha a claridade que perfeito. O pé direito do apartamento é alto. Ventilação perfeita. Luz natural. Você não vai nem precisar acender as luzes aqui na parte do dia. E a localização. Próximo de tudo que você precisa. Atacadista. Farmácia. Praia. Se você quiser curtir ali a feriinha do artesanato. Sempre às 7 horas da manhã. Tem exercícios físicos lá. Com dança. Ginástica. Frente e rua. Uma vista bem aberta. Essa paisagem aqui já não muda mais. Então não vai ter mais prédio para bloquear. Esse sol que entra aqui. No seu apartamento. É uma opção que você não pode deixar de conhecer. Esse apartamento é de investidor. Então ele tem interesse real de vender. Vem conhecer. Compartilha. Curte. Se você conhece alguém que gostaria de ver esse apartamento. Manda o link para ele. Fala. Dá uma olhada nesse apartamento que bacana.